Chocolat, como é que você recebeu essa notícia da expulsão do seu partido? Como é que você recebeu a sua expulsão do PP, Partido Progressista? Bom, na verdade, pra mim, isso foi uma surpresa. Eu achava que estava já consolidado, né, desde o dia em que eu havia votado pela comissão processante, né, aonde a minha esposa foi demitida naquela época. Você não foi notificado ainda dessa decisão, né? Não, não fui notificado e, na verdade, até o momento, ninguém do partido e muito menos da justiça eleitoral me procurou para afinar qualquer que seja, qualquer papel para que realmente a minha expulsão seja oficial. O PP, o Partido Progressista, alega infidelidade. Você se considera infiel nessa questão ou não? Não vejo infidelidade nenhuma, pois a única coisa que fiz foi votar dando a oportunidade de você se defender. Foi essa a minha visão, foi esse o meu pensar. Eu acredito que quando você se torna candidato, ou quando você se torna uma pessoa pública, ou um vereador, um deputado, ou seja lá como for, você, automaticamente, você tem as suas opiniões. Agora, se suas opiniões têm que ser comandadas, que seja por um prefeito ou por qualquer outra pessoa que seja, né, ou talvez até mesmo pelo partido, então não precisaria de vereador, não precisaria de deputado, não precisaria ter as pessoas à lei, né, não poderia, então, existir a Câmara Municipal. Nós estamos entrevistando o vereador Chocolate do PP, Partido Progressista, aliás, pelo menos a direção do partido, diz que o Chocolate foi expulso e o TRE já foi informado dessa decisão. O vereador Alex do PT diz que o convidaria para integrar as fileiras do PT, Partido dos Trabalhadores. O que é que tu pensas com relação a isso? Olha, tenho todo o respeito pelo PT, tenho todo o respeito por qualquer outro partido, mas, é como eu te disse, não ainda oficializaram isso para mim, que eu fui expulso, mas se realmente fui expulso conforme o comentário ocorre, automaticamente a gente vai ter que estudar uma possibilidade de ir para algum partido. E o PT, realmente, eu não me sinto indo para o PT por um aspecto que o PT está apoiando uma pessoa que me expulsou e que eu não sirvo mais para estar no grupo do governo dele. Automaticamente, por que eu iria para o PT se o PT apoia o senhor prefeito Alcides Bernal? 756. Vereador Chocolate, explica para o ouvinte, para o eleitor campograndense, aquela informação que circulou na imprensa. O Chocolate foi convidado pelo prefeito Bernal para assumir a Secretaria da Juventude. Em alguns momentos se falou do seu nome até na Fundação de Cultura, lá no ano passado, enfim. Você sempre gozou da confiança do prefeito. O que foi que promoveu essa ruptura e você confirma que foi convidado realmente a ser o secretário da Juventude? É, realmente foi aí onde tudo começou, né? O nosso afastamento foi mais ou menos isso. O prefeito não aceitou a minha decisão porque eu tenho uma visão. Se fui eleito para ser vereador, então eu vou ser vereador. Foi para isso que o povo me elegeu. E ele te convidou para ser o secretário, então? Ele realmente havia feito o convite. Eu fiquei de alguns dias pensar, né? E durante esses dias que estava pensando, quando fui realmente dar a resposta, dizendo que não queria ser secretário, porque fui eleito para ser vereador. Foi aí, então, que começou um pouco o nosso afastamento. Eu me lembro até na Câmara Municipal, vereador, quando nós conversamos sobre este assunto. E a imprensa noticiável aqui, que o seu nome estava cotado para ser o secretário da Juventude. Você dizia o seguinte, nem eu estou sabendo disso. O prefeito ainda não me convidou, não me falou nada, mas eu fui eleito para ser vereador, portanto, quero ser vereador. Você me dizia naquela oportunidade. Mas a pergunta principal para você é o seguinte agora. Com o prefeito Bernal não há mais conversa. É isso? Da forma como você coloca, mais ou menos é isso, né? Olha, na colocação que vejamos, da forma em que está andando as coisas, realmente eu não vejo mais o que conversar com ele, porque ele acaba de oficializar se foi ele ou não foi ele, não sei. Mas foi o partido progressista. E o partido progressista aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nada mais do que é o prefeito, né? É o Alcide Bernal, que é o presidente regional. Então, eu acho que não há mais conversa, porque se me expulsou é porque não sigo mais. Você coloca também que diante das circunstâncias atuais, a sua ida para o PT também se torna impossível, né? O PT é quase um pouco a minha cara, porque eu vim da classe popular, né? Mas, eu não estou dizendo nem que há possibilidade, nem que não há. Mas como que eu vou ir para o PT, se o PT está apoiando o governo do prefeito Alcide Bernal? Agora, 7h59. Agradecendo a participação e as informações do vereador Chocolate aqui na Cultura. Bom dia, vereador. Obrigado, Arthur. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marrom. Obrigado a todos os ouvintes aí da Rádio Cultura.